Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Omori, nosso querido joguinho que a gente vai continuar a partir de hoje A gente já vai entrar na treta seguindo a nossa história, tá? Peço desculpas que teve um dia aí que não teve episódio de Omori, é porque eu fiquei upando meu grupo, né? Porque a gente sabe que nesse jogo tu tem que upar bastante pra enfrentar os monstros, que é esse primeiro monstro que a gente já vai encarar aqui de primeira pra seguir com a nossa história Parece que é um monstro, um tipo de minhocão que come as mudinhas, que é que essas mudas tudo é tirada aqui no chão e... Meu Deus É, que tentou jogar uma muda na cabeça do Omori, pelo visto não deu muito certo Eu dei uma upada até o nível 15, 14 por aí com eles, não muito certo, mas vambora, vambora É, eu já vou começar mano, o negócio aqui, é, vamos deixar o Omori feliz Eu vou deixar o rei rastejante, é, irritado, né? E a felicidade ganha do... da irritação 58 de dano, boa Tá Deixei o Omori feliz Chamar o Omori já pra dar outro dano Aí, relei o Omori, não era pra relear o Omori, beleza 86 Tá Agora eu vou continuar atingindo o rei rastejante E vou deixar o Kel feliz agora Tá, vou jogar também Uma bola, o Ero vai atacar isso aqui também 93, tá indo bem Tá, a bola do Kel bateu em todo mundo Aí Eita Isso doeu mano Caraca véi Tá, pelo menos deixei o Kel feliz Beleza Ele deve ter comido o bicho, agora ele deve tá forte Meu Deus mano Caramba Tá Eu vou acertar um hit crítico de novo Ok Aqui eu vou soltar a bolinha Não, não O Kel O Kel eu vou pedir pra ele mandar Comer uma... Peraí Não, tá aqui Ela vai deixar o Ero forte Vamos comer Uma pipoca E o Ero vai cozinhar todo mundo Vai, vai cozinhar pra todo mundo Acho que é uma boa, né? Ó, relei todo mundo Boa Tá 51 de dano Eita, mano Esse bicho até é muito forte, mano Caraca Tá, o Ero se sente feliz Bom, agora quem tá zoado é o Kel, né? Vamo lá Vamo atingir Vamo ver Tem alguma habilidade aqui? Thrill Ahn Tá, não Vamo só atacar O Kel vai deixar ele irritado E o Ero vai cozinhar pro Kel Agora vai Ai, deixei o bicho chutado, hein? Noventa e cinco de dano Boa Ai Matou o Kel Meu Deus, Kel is dead Caraca, mano Esse bicho tá muito forte Tá Vamos lá Oitenta e seis Oitenta e seis Boa Boa, boa Boa Ok Kel jogou a bola Sessenta e seis Olhar pro Kel Matamos Valeu a pena Valeu a pena ter treinado, hein, gente Dois mil e oitocentos XP Achei uma máscara de mudinha Nível 14 Aí eu parei no nível 13 Com a galera Pena que o Ero Foi o único que não subiu de nível, né, mano? Tadinho Tá Derrotando? Tá, gente Eu só vou descer aqui Porque eu preciso encher minha vida Que a galera Do meu grupo Tá completamente zoada De vida, né? E a gente quer a galera Bem de vida Oi, Mari A gente só quer comer um docinho Um pedepolquinho de tofu Aqui Que tá todo mundo zoado Ok Você e seus amigos Se sentem novos em folha Certo Vamos salvar aqui Salvei Vambora Tá É Vindo pra cá Sai pra cá Dá pra cá Dá pra cá Beleza Até agora deu tudo certinho Tem uma escada aqui O quê? Sprout Mole Village Seria a vila das mudinhas Aqui Nossa Que lugar mais Diferenciado Né, gente E até a Mari Tá aqui Oi, Mari Ah Os Moles Tá Vamos chamar de mudinha Sprout Moles Essas mudinhas São criaturas Muito divertidas E pequenas Eu quero Apenas pegar um Fazer carinho nelas Vocês sabem Elas realmente Amam tofu Eu trouxe um pouco de tofu Eu trouxe um pouco de tofu E um pouco de tofu Anteriormente E Tá Se eu quiser Agradar esses bichinhos É só da tofu Tá Comemos alguns tomates Já, né Recuperar aquela vidinha Top Você e seus amigos Se sentem novos Vamos salvar aqui Boa Aqui uma mesa Cheia de Coisas Que parecem ser De alguma pessoa Olá Estranhos É Vocês estão aqui Pra ver A jornada Pelos corações Da Doce Coração Tá Se vocês estão Esse é o lugar certo É Já acabou As vendas Desse Extravagante Espetáculo Que vai Começar logo Logo Espera um segundo Eu sei esse show A gente tem Tickets Pra ele Ah Eu consigo Perceber agora Tá É um grande conto Sobre um duro romance Coração que é partido Traição Desperation Tipo Desespero Solidão Oh O drama Isso vai ser tão divertido Isso é muito estranho Que ela é totalmente diferente Da obra e do mundo real Né Não posso esperar Pra Pra ir lá Eu não sei Eu acho que isso parece Interessante Mas eu não sei Se isso é o momento certo Mas você prometeu Que a gente poderia Anteriormente Por favor Ero A gente ao menos tem que checar Por favor Por favor Por favor Por favor Bom Bom Certo Espero que isso não demore tanto Se vocês tem Seus tickets Então por favor Sim sim Com certeza Senhor Mudinha A gente tem A gente tem nossos ingressos Aqui né Abre e pegou os ingressos Dessa mochila Mostra pra ele Aqui estão Senhor Senhor muda Oh Oh meu Eu não consigo acreditar Meus olhos Esses são Tickets da frente Você Você deve ter Feito um grande sacrifício Aqui hoje Eu Eu Parabenizo você Me desculpe por chamar você De estranhos Anteriormente No segundo Vocês quatro São Parecem muito normais Muito Difer Hã? Vocês são as mudas Mais diferentes Que eu já vi Por favor Aproveitem os seus lugares E Sintam-se como Mudas Normais Será que é aqui mesmo? Tô com medo de subir na escada E não ter explorado tudo Fidget Fidget Hush Hush Tá bom mano Vai ter uma questzinha ali Mas não vamos fazer quest nenhuma Mano Vamos seguir com a nossa história Eita Esse é o show? Todo mundo fofocando né Olha lá Cheio de mudinha Tudo sentado Pra assistir o show mesmo Tá É Vamos lá rapaziada Acho que Oh Olhem Todo esse palco É tão maravilhoso Como eu imaginei Vamos sentar nos nossos lugares Parece que o show já vai começar Você tá preparado? Vamos Vamos sentar né Que doideira Senhoras e senhores Bem-vindo ao episódio especial de Coração doce Na jornada dos corações Antes que o nosso show comece Eu gostaria de Pegar um momento de honra Pra Alguém que é uma inspiração pra todos nós Nosso amado líder Vamos chamar da velha muda Olha uma muda velha mano Ele realmente acreditou que é o pai que nós merecíamos Vamos ter um momento de silêncio Em memória dele Que ele descanse em paz Que bonito Que bonito Fizemos homenagem E agora Vamos pro show Última vez No No último episódio De coração doce Jornada pelos corações Nossa favorita princesa Novamente Falhou em se apaixonar Por Alguém Elegível para ela Dessa vez Ela Nós estamos rodeados De três novas Atrativas Pessoas que Estão Contestentes Pessoas que desejam Ela Quem será Capaz de capturar O coração Da doce Coração Vamos revelar eles agora O candidato número um É Uma muda local Da nossa vila Ele tá Tá vindo Três pés Alto Sua comida favorita Sua comida favorita é tofu E ele tem uma grande coleção De flamingos E aproveita Longas caminhadas Por túneis profundos Des Give it up Desista Pro Tá Palmas Não sei o que é give up Pra mim é desista Mas palmas pro Candidato número um Candidato número um Sim Com vocês Ele também É mais uma muda da vila Cuidado Ele está vindo quente Com os pés Com o pé grande Seus hobbies Seus hobbies incluem Caminhar Correr E rastejar Sua combinação de cores favoritas É marrom e verde E ele passa os fins de semana Rolando Em roupa suja Em Laundries Dirty laundry É Tipo roupa suja Ou sujeira Hum Estranho Palmas Para Give Give it up É Give it up Não é give up Give up É desistir né É Salva de palmas Pro candidato dois Show Aí agora Com alguma coisa Completamente diferente Candidato número três Ele veio do outro mundo É Parece que ele Caiu do céu Literalmente De acordo com ele E com nós Vamos fazer Uma pegada É Salva de palmas Pro Snelly Meia palma Pro Snelly Tadinho Ele veio do céu E agora É o momento Que vocês estão Esperando por Desliguem as luzes Por favor Ela emite Beleza Ela exuberce Graça Ela Traz A A Pus Crit Ah não sei que porra é essa Uma cara maravilhosa Vamos dizer que é isso Sim Vocês sabem De quem nós estamos falando Ela É a maravilhosa A fantástica E ela Vai Aparecer agora mesmo Nesse palco Por favor Deem Umas Uma grande Boas vindas Para A única A A Uma A única A magnífica Sweet Carai A coração Ia brotar E deu um raio Carai Mano Mataram um bicho Mano Do nada Oh não Foi um blackout E agora o que a gente tem que fazer Eu preciso saber o que vai acontecer da próxima vez Vamos esperar um pouco Eu tenho certeza que as mudas vão trazer a energia de volta em tempo Ajuda Ajuda a gente não sabe o que fazer Ah óbvio que vai sobrar pra gente né Ajuda a gente não sabe o que fazer Ajuda 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 Bom Talvez a gente deva dar uma olhada Num caso como esse Ah óbvio que sobrou pra gente né mano Tava Tava tudo correndo muito bem Quando a gente ia ver a coração doce Um blackout Oh Eu acho que Eu acho que O blackout Afetou toda a vila Das mudas Harold O que a gente tem que fazer agora Não se preocupe Albre É Com a minha Eu vou colocar a minha Expertise pra trabalhar Em caso comece A gente provavelmente Deve estar procurando por Algum tipo de gerador De backup né Caraca Bem no meio do show Mano Tá Vamos salvar Tava tudo indo muito bem Pô no meio do show Não tem um momento de paz Nesse jogo Tá Ali eu compro o tofu Aqui é a cozinha da vila Tem mais alguma coisa pra cá Parece que é a escola da vila Não sei se é pra cá hein Vamos dar uma olhada no outro primeiro Caraca mano Tá Um monte de bichinho ali Ok Fiquem em paz garotos A gente tem que fazer A gente tá dando nosso melhor Varden Isso é o mais rápido Que a gente consegue fazer Por que isso não tá funcionando Eu me sinto doente Apenas continuem correndo Mudas Nada será muito Doce Será que a gente tem que correr Aqui também Irmão O que tá pegando Rápido homens A gente deve se esforçar O limite Pra trazer a luz amanhã Tá O espelho Nós Tá Ah o fio não tá plugado Vamos plugar ele Era só isso A luz voltou O que eu disse O que eu disse mudas O trabalho duro paga Agora continuei correndo Caraca Você quer se exercitar Com seus amigos Super random né Vamos correr na esteira Tá parece que a luz Realmente voltou Agora eu posso ir assistir O meu show em paz mano Só queria assistir Um showzinho ali Tranquilinho Não aqui é a cozinha Não aqui é uma casa normal Vamos lá Pô quando a gente vai conhecer A coração doce O negócio Falta luz Ok agora vai Aê 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 Muito bom Oi Alguém por favor Me ajuda Eu preciso de ajuda De algum senhor Oh Sim Você sai Tá Suas bestas magníficas Sim Oh Parece que vocês são Muito bem Por que Obrigado Eu não sei o que dizer Por favor Querido senhor Você me ajudaria Um pobre Uma pobre mudinha Como eu Eu estou desesperado Eu preciso do seu serviço É bom Desde que você Pediu tão legal Assim né Como eu poderia recusar Obrigado Obrigado Jovenzinho Você é tão generoso Por favor Venha comigo Por esse caminho Espere Calma Meus amigos Podem vir também Ah sim Seus amigos Todos vocês aí Querem ver A jornada Da sweetheart Sim Então se vocês querem A gente deve se encontrar logo Agora venha senhor A gente tem que O tempo é curto Então o cara Precisa de ajuda Era o céu Do grupo Tá mano Onde é que a gente Está indo amor E a gente tem que Assistir o show Eu estou preocupado Com o Ero Porque a última vez Que a gente abandonou Alguém O Basil sumiu Fala a boca aí Eu quero assistir o show Obrigado Assim que é bom Saudações Fãs da sweetheart Nós pedimos desculpas Pela rápida Intermissão Que tivemos Intermissão Bem vindos de volta Para o nosso programa Normal Durante o break Durante a pausa Nós gostaríamos De informar Você Um trágico acidente Ocorreu agora mesmo Nesse palco Caraca Todo esse tempo Que a gente anunciou Subitamente a perda Do candidato número 3 Lembre-se de achar ele Para alguns segundos Que a gente Conheceria ele Ele era realmente Uma alma única E insubstituível Tadinho Tomou um raio Mas o show Deve continuar Caraca Tipo Foda-se O cara acabou de morrer Nem cancelar o show Segue o show Tá Por favor Deem boas-vindas Para o nosso Candidato número 3 Vindo da Vasta floresta É o nosso Herói Brilhando em armas Em armadura É o Ero Nem brincando E aí cara Pega esse cara Ero É realmente Tá Um cara Normal né Tendo essa altura De 5.7 A sua paixão Inclui Cozinhar Cozinhar Limpar Cozinhar Tá E se ele não gosta Que o som perfeito And if doesn't Sound like Se ele não parece O homem perfeito Deem uma olhada Para esse sorriso mortal E essa sua personalidade E agora novamente Hora de introduzir A estrela do show Abaixem as luzes Por favor Ela emite Beleza Ela Isubere Graça Ela confiadamente É a mais O rosto mais maravilhoso Sim Você sabe De quem nós estamos falando De quem estou falando Ela é a Fantástica E maravilhosa Ela é apenas Aparecer Que vai aparecer agora mesmo Nesse palco Ela é a única A verdadeira A magnífica A magnífica Oi Ai que risadinha irritante Uma excelente entrada Minha senhorita Ah sim Sou eu Olá Meus Fãs Estupidamente Adoráveis Nós amamos você Sweetheart Sim Você é a melhor Ho 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 Sweetheart A gente trouxe para vocês Três das melhores Pessoas No mundo Nesse palco Hoje Será o dia Que algum deles Roubará seu coração Vamos começar Com algumas perguntas Uma coisa que Sweetheart Valoriza mais Do que a companhia E com Hã? Uma coisa? Peraí Peraí Uma coisa que A Sweetheart Dá mais valor Do que a companhia E a completa E absoluta Obediência Você Candidato 1 Concorda? De 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 obedecer E ficar com a Sweetheart Pro resto da sua vida? Candidato 1 Qual é a sua resposta? Com certeza Eu não sei Eu acho Ah Jogando duro Eu entendo O que você Pensa dessa resposta Coração doce? Hum Apenas Três pés De altura? Hum Isso é muito baixo Manda ele embora Para A dungeon? Para as cavernas? Ei O que que você disse? As cavernas? Que isso mano? Eita Me ajuda Agora pro candidato 2 A gente pergunta pra você A mesma pergunta Não tem Uma resposta Certa Não tem um certo ou errado Apenas Responda com verdade Candidato 2 Você Passaria a sua vida O resto da sua vida Com a Coração doce Sendo obediente a ela E tudo mais Bom Certamente Se isso quer dizer Que eu não vou ser enviado Para as cavernas Minha palavra Esse Hum Esse parece me ofender Leve eles embora Garotos Ih Estão correndo Ah Pegaram ele Mano Boeram agora Candidato 3 Parece que você É o último que sobrou Eu vou perguntar Pra você A mesma pergunta Mais uma vez Novamente Sem pressão Você Ero Concorda Em fazer aliança Se juntar Com o coração doce Pelo resto da sua vida Bom Não Isso não parece justo Por que eu faria isso? Meu Esse Ele é absolutamente Imaculado Como poderia ser? É A sweetheart Você está Está empaixonada? Que excitante Virada de vento Só o plot twist Isso deve ser o destino Um encontro Feito nos céus Esperem Mas eu apenas disse Ah sim 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 Você ficará perfeito Agora qual é o seu nome? É É É Ero Não sei senhorita Ero Meu Ero Meu herói A gente deve ir para as câmeras Guardas Eu escolhi a minha companhia Levem ele Que isso Caras Por favor Faça alguma coisa Uou Ero vai se casar Com a Coração doce Eu não esperava Que isso Se virasse Caso assim Que é o que você está dizendo A gente precisa ajudar ele O que você quer que eu faça Eu não quero ir para as cavernas Bom Você é tão inútil Ero Você tem que rejeitar A Coração doce É hora Ero Sua princesa espera Eu não acho que ela vai me escutar Apenas faça isso logo Ok Eu vou tentar É Me desculpe Coração doce Senhorita Ah sim Meu amado Ero Como O som é maravilhoso Da sua voz Diga meu nome Novamente Oh Aham Isso é tão legal de você Eu digo Por que eu tenho que fazer isso Ai Me desculpe Coração doce Mas Eu Não Não estou interessado O que O que você quer dizer Meu príncipe Eu É Tudo isso E tudo mais Mas você sabe A gente apenas Conhecemos Alguns momentos atrás E Bom Eu tenho que rejeitar a você Se eu rejeitar a sua Oferta Oh Não seja assim Ero Eu nunca ouvi nada desse tipo Antes Isso é verdade Me desculpe Sweetheart Mas Eu Não Quero Casar com você Ai papai Fudeu Fudeu Isso Isso É uma proposta Não Isso É uma blasfêmia Você Osa Rejeitar a Sweetheart Todo mundo Ama Sweetheart Você me ouviu Todo mundo Mande ele Para as cavernas Ei Parei mesmo Você não pode levar Aeros Ele pertence a nós Oh O que é isso agora O que que uns Não fãs Da Sweetheart Estão fazendo Na audiência Ah Eu entendo Vocês devem ser fãs Do Ero Ah Isso enche muito Primeiro você me faz Idiota Então você me interrompe Durante meu próprio show Eu sou a única Que faz as regras Por aqui Guardas Levem eles Olha o que você fez Albre Legal Sensacional Ah cara Agora a gente está preso Nas cavernas Me desculpe caras É minha culpa Que a gente Ficou nessa Enrascada Não Não é Ero Ninguém poderia Predizer O que poderia acontecer Seus idiotas Vocês me reconhecem Sou eu Rosa A fã número um Da Coração Doce Eu disse pra vocês Que vocês pagariam Por cruzar comigo Ah Diabos A gente foi enrolado A gente deveria saber Quem é que estava Por trás disso Rosa É verdade O que eu disse Que a vingança É doce Agora seus peões Apodreçam Nas cavernas Pra sempre Ah droga Como a gente vai sair daqui A gente vai achar Um caminho Vamos cara A gente precisa pensar um pouco É Por onde a gente deve começar Não é como Se o portão Tivesse desbloqueado Estaria Vamos tentar né Tá fácil sim Ah meu querido Seguinte Eu já tô brabo Vamos ter que bater No senhor Harold Do nada Meu Deus mano Tá Ai Tomei Ele usou Me atacar ainda Esse bicho Pô O Harold É forte Mano Vamos lá Bater na mão Nossa Metade da vida Rencei Tá 39 de dano 74 Meu Deus Beleza Matamos 462 XP Ok Meu Deus Tem um cabeça de machado Ali mano Meu Deus Tem vários Cabeças de machado Ali Tem alguma coisa aqui Que isso Um vaso Ah Você pegou Ramem Legal Bom Tá Tá Isso aqui é uma mesa Cabeça de machado Ali vai querer me sentar Porrada Até com medo Tá ligado Tá Parece que o negócio Trancou Não vai abrir Vamos descer aqui Ah Meu Deus Ele quer porrada Ah Corri dele Não vou tretar com Com umas mudas Assim né mano Oi Vocês estão livres Oh não O que a gente tem que fazer Ninguém nunca escapou daqui Tá É só vazar mano Tem uma escada aqui Eita Mas como é que a gente vai passar Ah Zá Depois de incontáveis falhas A gente fez a nossa escapada Eu preciso achar a saída Tá 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 Aperta o botãozinho Pra nós Maldito Ah Parece que ele tem que trocar pro Kel né Vamos trocar pro Kel Ok Boa Boa Bem demais Agora vou falar com ele aqui Não Ele não 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 nos ajudou aqui em nada Né Beleza Vamos vir pra cá A gente não vai conseguir passar Ei A Mari 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 Nos ajudes A gente tá preso aqui embaixo Ó não Ai Mari Você é melhor Aí está Agora vocês podem vir E aproveitar um piquenique Comigo Nas catacumbas Do castelo E prometo que vocês vão se sentir melhor Eu também acho Mari Eu também Também acho que a gente vai se sentir muito melhor Com piquenique Nas catacumbas Mas Eu não gosto de piqueniques Para de frescura E come Kel Pelo amor de Deus Assim Você gostaria de comer alguns Sim Gostaria É sempre bom Bem vindo Meu Deus Seus amigos Se sentem bem Gente Vamos ficando com o episódio Por aqui Meu Deus Que que o amor O teatro Daquela coração Achei que ela era legal Mas ela é uma baita De uma otária Mas interessante No próximo episódio Vamos continuar Espero que vocês tenham gostado Comenta o que você achou Abraço Muscat Valeu Falou